Nesse vídeo eu vou falar para você alguns cuidados que você precisa ter ao fazer um laudo de inspeção elétrica para um condomínio residencial. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista aqui da Perícia Elétrica. Vou te explicar nesse vídeo coisas importantes desde a fase de elaboração do orçamento até a entrega desse laudo técnico, fazendo com que possa até mesmo surgir novas oportunidades futuras para você. Nessa aula vamos falar sobre os cuidados ao elaborar o orçamento, cuidados durante a atividade no condomínio, em relação ao orçamento tem uma coisa muito importante, um ditado popular que diz que o que é acordado antes não sai caro depois. Procure deixar muito bem claro para o cliente o que você vai entregar para ele. Deixe claro que você não vai trabalhar com projeto elétrico, quais são os escopos de serviço que você vai fazer naquele condomínio, o que vai estar contemplado no laudo. Se possível, você já tendo feito um primeiro laudo, mostre um modelo para o cliente. Isso é muito importante já na fase de negociação e, se possível, deixe isso também destacado no orçamento. Vou mostrar para você aqui um modelo de orçamento que você pode utilizar como referência. Isso aqui é só uma máscara do modelo de orçamento. Você pode colocar os dados do cliente, deixa claro que esse serviço é feito por amostragem, você não tem como verificar todos os pontos, tem pontos que são inacessíveis, alguns locais vão estar lacrados. Procure deixar claro para o cliente qual é o escopo do serviço. Nesse caso, eu já estou deixando claro para ele que vai ser feita uma inspeção visual nas instalações elétricas, que vão ser realizadas algumas medições em alguns pontos específicos, que vai ter uma análise termográfica para verificar locais com excesso de aquecimento, que vai ser entregue um laudo técnico com um parecer sobre as condições das instalações elétricas, que vai ser emitido uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, a entrega desse laudo também vai ter uma via impressa e que eu irei fazer uma apresentação durante uma hora em relação a esse serviço. Aqui nós já temos o valor do serviço, qualidade, condições de pagamento, questões relacionadas com multa, prazo para a realização do serviço e também já deixo muito claro quais são os itens não contemplados na proposta, como por exemplo, verificação do SPDA, uma vistoria completa nesse sistema, ensaios em cabos elétricos, manutenção elétrica e elaboração ou análise de projeto de qualquer natureza. Depois você pode colocar a data, nome da empresa e também o site para eles terem uma referência do seu trabalho, caso você tenha site. Isso é muito importante. Obviamente que isso aqui é um norte, você vai pegar essa máscara, vai colocar na identidade visual da sua empresa, caso você tenha empresa, ou então se você trabalha como autônomo, é importante você ter alguns dados referentes ao seu trabalho. Só lembrando que na vistoria elétrica você faz um serviço por amostragem, não tem tempo hábil para vistoriar todos os painéis, geralmente ele te contrata por uma hora técnica, e agora no laudo de inspeção elétrica você precisa verificar todos os quadros elétricos que são acessíveis. É uma obrigação sua, é importante tirar a tampa desses quadros e verificar a parte interna. Pode ser que nesse momento você encontre, inclusive, cabos que não tem dispositivo de proteção, não tem um injuntor protegendo esse cabo. Uma derivação, um jumper, isso é muito comum em condomínios, tá? Então são coisas importantes para serem verificadas. Procure ter um profissional para acompanhar você, vai facilitar muito a sua vida também. Tenha cuidado para não ficar conversando muito durante a inspeção. Uma atividade que existe muito foco e muita atenção. É um jogo de detalhes. Procure tirar fotos macro e micro, para que você consiga identificar os locais. São muitas áreas dentro do condomínio. Tire uma foto com uma visão ampla, uma foto específica do painel com a parte frontal, outra foto abrindo o painel, mesmo ele tendo a tampa de proteção, e depois outra foto sem a tampa de proteção. E caso você encontre algum problema, tire fotos micro daquele problema. Isso vai facilitar muito a sua montagem do laudo técnico posteriormente. Deixe claro para o cliente que você não está verificando todos os cabos em relação à vitola dele e em relação à coordenação. Ou seja, a compatibilidade do disjuntor em relação ao cabo. É muito difícil conseguir fazer isso somente olhando. Até porque tem cabos que nem sequer possuem identificação. Um outro cuidado ao elaborar o laudo técnico. É importante que você emita uma RT ou TRT, se você é um eletrotécnico. Estruture as fotos por área, permitindo uma fácil identificação. Lembrando, esse laudo tem que ser visto por outra pessoa e a pessoa tem que conseguir se situar no local. Utilize o método de classificação de prioridades e problemas. Nesse caso, estou falando do método do GUT. Temos uma aula específica sobre isso. Revise o seu laudo ou peça para que outra pessoa faça isso por você. E imprima o seu laudo com a sua identidade visual, da sua empresa. Até mesmo se você é autônomo, é importante colocar os seus dados também. Essa questão de revisar um laudo, se você não tiver ninguém para revisar, o que eu te recomendo? Faça um laudo no dia, termine ele e no outro dia você volta e olha ele com o olhar do cliente. Corrige a erro de português e também verifique se aquela comunicação, aquilo que você está escrevendo, está claro para pessoas que não são da área elétrica. Lembrando, nosso laudo tem que ser claro em relação ao plano de ação para pessoas leigas. Obviamente que se outro profissional pegar o seu laudo, ele vai conseguir identificar. Agora, a pessoa que é leiga, ela também precisa entender o que você colocou ali. Não adianta ficar falando de norma técnica, item da norma. Não, a pessoa nem sequer tem a norma técnica em casa. Ela vai ter que contratar uma outra pessoa só para poder interpretar o seu laudo. Não dá para fazer desse jeito. Em relação à reunião de entrega, o que eu te recomendo? Peça para que o síndio convide outras pessoas além dele. Se o laudo tiver muitos problemas, recomende uma assembleia. Peça para que tenha uma TV na sala de reunião, onde vocês vão se encontrar. Assim vai ser possível que você possa projetar o seu laudo. Pegar um cabo do seu computador, conecta através de uma academia esse laudo e começa a apresentar ele por ali. Se possível, faça até uma apresentação em PowerPoint com os pontos mais críticos. E procure esclarecer as dúvidas de maneira simples, alertando os riscos de cada situação. Pode parecer que isso não é importante, mas é isso que vai fazer com que as pessoas que estarão presentes nessa reunião se conectem a você e passem a te ver como sendo alguém que pode ajudar esse condomínio a solucionar esses problemas. Ou seja, te contratando para novos serviços. Tem muitas oportunidades que surgem após a entrega de um laudo como esse, mas nesse momento é importante que você compreenda a importância dessa reunião, de você fazer um bom trabalho, se prepare para essa reunião, estude antes. Com o tempo as coisas começam a ficar mais fáceis. No entanto, na fase inicial, é importante que você estude bem o seu laudo e seja muito tranquilo para poder apresentar isso de maneira clara para as pessoas. Aproveite para conhecer também a Perícia Elétrica Play, uma plataforma onde você tem diversas aulas sobre Perícia Elétrica Judicial e Extrajudicial. Vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer os conteúdos que nós temos por lá. Você vai encontrar temas como laudo para crédito CMS, laudo de inspeção elétrica, Vistoria Elétrica, Certificação Elétrica, Perícia Judicial, Perícia de Incêndio, diversos conteúdos que vão permitir que você possa entrar nesse mercado de Perícia Judicial e Extrajudicial muito mais rápido e combate o investimento de maneira mais assertiva. Te encontro por lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.